Olá, eu sou a Mariana Fraga e estou aqui com a Gabriela Barreto, estudante de arquitetura e monitora da Sala 2. Gabriela, como foram as apresentações dessa tarde? Eu achei bem interessante pelo fato de elas não trabalharem o mesmo tema. Uma tratava do fotojornalismo, desse percurso histórico que o fotojornalismo percorreu até a visibilidade que ele tem hoje. A outra tratava mais dessa questão do patrimônio mesmo, do estudo do patrimônio, da importância do patrimônio numa visão mais turística da cidade de São Paulo. E a terceira tratava de um estudo do troperismo, que chega muito mais à nossa escala regional. Em si, as quatro trataram da memória, de como você registra a memória, de como você entende e se apropria dessa memória no espaço. Então, eu achei muito interessante por esse fato de serem questões diferentes, mas que conseguiram chegar a um ponto em comum. Desses trabalhos, há algum que você destacaria? Pelo fato de eu estudar arquitetura, eu gostei muito do último trabalho, que trata da questão do patrimônio voltado ao turismo, numa cidade de São Paulo, interiorana, que fala também da questão da ferrovia. Nós, pontagrossenses, temos essa ligação com a ferrovia, com esse estudo de como a ferrovia trouxe enriquecimento para a cidade. Então, se aproximou muito da minha realidade, isso que eu achei interessante. Mesmo sendo uma cidade de São Paulo, interior, conseguiu chegar a pontos que eu pude perceber na minha cidade, na minha escala. Muito obrigada, Gabriela. Mariana Fraga, para o Boletim Informativo de Jornalismo EPG.